Vou pedir pra você ficar Meu amor Você não me deu, fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensei em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito, maneiro, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero Então me dê, não quero dinheiro Eu só quero amar Espero pra ver se você vem Não te troco nessa vida por alguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece na vida, a gente tem Que ser feliz, que ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro Meu amor A semana inteira, fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensei em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito, maneiro, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero Vivo ao mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Eu te amo a minha família Que é um, eu te amo para nunca Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo E aí